Tica a mão, tica a mão, Leris, a frente, você vai encerrando. Força, Leris. Cuidado, ó, posição, certo? Não, você perde o que falou, estimula aquele coqueirinho lá, ok? Atenção, peraí. Tudo bem? Mesmo? O cara tá branco. Cuidado, Leris, cuidado. Capri, você vai. Vai, joga pra ele. Vai, joga pra ele.